E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da Hanna-Barbera pra vocês E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Scooby-Doo Scooby-Doo é uma série animada americana criada por John Ruby, King's Fierce e Yau Takamoto E produzida pela Hanna-Barbera, que é a mesma criadora do Tommy Jerry que já fiz vídeos aqui no canal sobre ele É o segundo desenho com o maior número de temporadas, perdendo a pena para o Simpsons A série estreou dia 13 de setembro de 1979 para a Cartoon Network E aqui no Brasil estreou na TV Tupi, Rede Manchete e Rede Globo E atualmente está na Cartoon Network também, SBT, Warner Channel, Tooncast e Boomerang Bom, a série tem um enredo tipo Sherlock Holmes, só que bem mais pra crianças Eu vou explicar o porquê daqui a pouco Contra apenas os mistérios de Scooby-Doo, que é um cachorro falante tipo dinamarquês Que tem medo de tudo e é o melhor amigo do Salsicha Salsicha, que é o dono do Scooby e tem os mesmos medos que ele O Fred, o líder da turma, que é corajoso e inventa engenhocas para vender os zilões A Daphne, filha de ricos e é algo preferido dos zilões E Velma, uma pessoa, uma menina inteligente que é a melhor amiga de Daphne Juntos eles vão na sua van chamada Máquina de Mistério E investigam mistérios em casas assombradas, parques abandonados, pântanos e ilhas cheias de mortos Sendo que no final era apenas alguém com máscara Agora vou contar um pouco da história Tudo começou em 13 de setembro de 1969 na rede americana CBS Quando a empregada de lá, Fred Silverman, queria um desenho que misturasse comédia e mistério E que não seria agressivo como os outros na época Só que numa viagem para Los Angeles, eu ouvi uma música chamada Sineles Em The Night, composta por Frank Sinastra E quando eu vi uma parte chamada Dubidubidu, isso não saia da cabeça dele E aí ele repartizou desenhos de Scooby-Doo, Where Are You? Que ficou tipo, Scooby-Doo, Cadê Você? E sendo que o título original era Who Is Carrot? Que ficaria algo do tipo, Quem Está Assustado? Agora vamos a algumas curiosidades Até o desenho ficou tão famoso Que a Hannah Barbera fizeram vários desenhos desse tipo De um grupo de pessoas com mascote, geralmente um cachorro E desenhando mistérios Só que isso não copiou o sucesso do desenho Bom, até o momento o desenho tem 27 temporadas E 483 episódios Não é à toa que é o segundo desenho com maior número de temporadas Sem contar que o desenho tem 13 séries diferentes 8 filmes especiais Sendo que 1 em homenagem a 50 anos da Hannah Barbera 27 filmes em homenagem adaptados para vídeo 4 filmes live action E 7 episódios especiais E... é... Sem contar que tem um filme de animação adaptada para cinema Marcado para 2010 Chamado Scooby Até agora a gente não sabe nada sobre ele Eu só consegui achar na Wikipedia Mas esse filme deve ser um barato E é isso pessoal Para compensar a falta de vídeos Eu vou fazer... Eu vou... Eu vou lançar dois vídeos nessas semanas Que é esse E também outro que vai ser muito louco Então nos acompanhem E é isso pessoal Espero que tenham gostado demais desse vídeo Se gostaram deixa aquele like Se inscreva aqui no canal Compartilha esses vídeos com seus amigos Que gostam de Scooby-Doo E também sigam a gente no Facebook E no Instagram E deixem aqui embaixo nos comentários Qual desenho vocês querem que eu faça, ok? Então é isso Um abraço e tchau!